O Hip Hop salvou minha vida A gente filma a maioria dos shows Às vezes pra fazer um acervo Numa outra com um objetivo específico Tipo compartilhar a vibe daquele espetáculo Tá ligado? Mostrar pra todo mundo como foi foda Mas nesse dia eu fiquei olhando pra você Ali do palco e a intenção do vídeo mudou Eu me arrepiei várias vezes ao ver você cantar E respondi cantando porque cantar é o que me faz viver também É minha terapia Literalmente é a forma que eu encontrei de me sentir vivo Há anos atrás Palavras de outros cantores Outros MCs entraram pelos meus ouvidos E me colocaram ali No lugar onde você estava Cantando do jeito que você estava cantando Chorando, emocionada por encontrar um lar Naquelas rimas Ó que louco Eu moro nelas hoje também E mesmo sendo a primeira vez que a gente se encontra Eu quero muito que você sempre se sinta em casa Quando essas rimas estiver passeando pelo ar Eu quero muito Que essas palavras valem a cada lágrima que você compartilhou naquele dia Aquelas lágrimas são nossas São joias Preciosas Sagradas O meu cantar Se encaixou perfeitamente no seu naquela noite Uma conjunção espiritual onde nós Nos tornamos um O equilíbrio Foi foda contra a migalha nos escombros Lona precipitada Linchada no ombro E nada fim Nada enfim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa Irmão Sonho imundo Só água na geladeira E eu querer não salvar o mundo No fundo é tipo o treino de pleno Amanhã sume O pai some Sinto o fundo No máximo é o sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boys conhecem mais Nós Conhece a fone Então Zé os punhos Sorria Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Estou afim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra prosseguir Então levanta e anda Vai Levanta e anda Vai Levanta e anda Mas eu sei que vai O sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz Então levanta e anda Vai Levanta e anda Eu queria muito Te dar um abraço E dizer Por mais óbvio que pareça Que eu vivi tudo Que eu coloquei nessas rimas E que muitas vezes Eu já desacreditei de mim E dos meus sonhos Que não foram poucas as vezes Em que eu quis desaparecer Por não ver um horizonte Pra minhas esperanças Queria muito te dizer Que as vezes a gente pensa Que tá sozinho Mas não tá Eu já pensei isso E uma voz como a sua Colada na minha Me disse o quão isso podia ser mentiroso Foi ela que me fez olhar ao meu redor E reconhecer a beleza E o valor das coisas Que me cercavam Tudo que nós temos A rua é nós O hip-hop também salvou a minha vida O hip-hop também A rua é uma coisa Uma porta Tchau.